Música ...a minha parceria com a livraria Martins Fontes. Então pedimos a gentileza aí de colocar os seus aparelhos eletrônicos em um vibracol respeito aos palestrantes e os demais férias aqui. As primeiras carteiras vão ficar reservadas mais um pouquinho para as pessoas com necessidades especiais. Sobre certificados, né? Mais para o final nós passaremos uma lista de presença, é necessário que vocês assinem essa lista e também enviem um e-mail. Então é necessário também um e-mail com seu nome completo e a data do evento. Peço que vocês façam isso logo aí na semana que vem, porque na sequência a gente se prepara já para o próximo evento que será no começo do próximo mês. Então assinem a lista e um e-mail para o FaleConosco, arroba, apsicanales.com, com seu nome e data devido. Então a Escola Paulista de Psicanales, em parceria com a livraria de Martins Fontes, realizarão ao longo deste ano uma série de cursos UBFs interdisciplinares, cujo eixo central deste ano será Moisés, Monotonismo e Decálogo. Freud dedicou parte de sua obra a entender as interfaces entre a psicanálise e a religião, com artigos como o futuro de uma ilusão, Moisés e o monoteísmo. Resolvemos retomar o mesmo tema através de Moisés, mas não exatamente do ponto de vista onde Freud partiu, mas de uma releitura dos dez mandamentos, feito pelo diretor de cinema, Christoph Kieslowski, em uma série exibida na Polônia, em 1989. A partir desse eixo, a EP abre um espaço potencial para discussão entre filosofia moral, ética, estética e psicanálise. Nesse encontro, discutiremos os seguintes mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim? Segundo, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão? Terceiro, lembre-se do dia de sábado para santificar. Nossos palestrantes de hoje, o psicanalista e reverendo Leontinho Farias dos Santos, mestre em Ciências Sociais e Religião, pós-graduado em Gestão Escolar, psicanalista, licenciado em Filosofia e Pedagogia, bacharel em Teologia e autor de vários livros. É claro que esse foi um pequeno resumo. Bem-vindo, reverendo. O psicanalista Alexandre Sclapes, é psicanalista, professor, escritor e diretor da escola Paulista de Psicanálise, EPP, e do Instituto Melanie Klein. Autor dos livros A Probeza do Analista e Outros Trabalhos, de 1997 e 2015, e também organizador da coleção Transformações em Invariâncias. Vamos mais ao bom recado aqui no início. Bom, no final, os falecimentos se colocam, então, para perguntas, no final. Quem começa, Alexandre? Tá. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença do professor Maltinho. Hoje, eu vou fazer uma fala que talvez ela não tenha um recadimento lógico muito preciso, até pelo tema que eu vou abordar. As palavras, elas não vão ser usadas com rigor muito grande, porque a gente vai entrar num espaço potencial onde as palavras falham. Quanto mais você tenta definir, pior fica. E eu vou fazer uma fala um pouco mais alternativa do que tem costume, né? Então, essa vai ser uma característica hoje da minha fala. Bom, o primeiro conceito que eu quero trazer é que o homem é o único animal com consciência. Existe aí uma discussão, aqui é colácio, os gatos sabem que são gatos, os povos sabem que são poucos, mas o que eu estou chamando aqui de consciência é uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente saber que eu existo, estou aqui. Então, vocês vão perceber isso pelo andar do trabalho. O que eu estou chamando aqui de consciência é ter consciência de si mesmo e ter consciência que você está em relação com outro ou com outro objeto. Você está em uma relação com pares e com objetos. Isso é ter consciência de si mesmo e de outro, igual a você, e de objetos dos quais te rodeiam. Isso define o sujeito no espaço. Ele está localizado em algum espaço. Ao mesmo tempo, esse si mesmo está localizado no tempo, porque ele tem um passado, um futuro e um presente. O Heidegger vai dizer que os animais vivem no eterno e presente. Talvez eles tenham uma consciência espacial, mas vivem no eterno e presente. Então, isso é uma questão extremamente importante no meu trabalho, porque é a partir do conceito de consciência que a gente pode colocar a seguinte questão. Como se dá a apreensão de um objeto? Veja o que eu quero discutir. Como se dá a apreensão de um objeto? Imaginemos agora o homem pré-histórico evoluciona assim só por uma questão didática estabelecer que ele é capaz de ter consciência de si e dos objetos. Nesse exato momento ele adquiriu essa consciência e ele olha para isso. Ele olha para o céu estrelado no meio do deserto. Então, essa é uma imagem que o Luiz C. Eliade ele trouxe no livro, eu achei impressionante quando ele coloca essa afirmação. Imagine um sujeito na pré-história olhando o céu. é este salto que é a humanidade dele. Essa consciência que é a humanidade dele. Próximo. Essa não é uma imagem que é de uma nebulosa. Não é uma imagem que um homem pré-histórico podia ver, mas logo depois do robô a gente pode ver. E eu creio que a emoção é parecida. A gente só usa um telescópio para fazer a mesma coisa. Outro dia eu estava vendo um videozinho no YouTube e uma pessoa, um professor, ele colocou o seguinte, que tem uma galáxia chamada Iber 87 que tem um trilhão de estrelas. Até aí, minha cabeça ficou na mesma. E aí ele disse, então, para a gente contar um trilhão, se você começar a contar um, dois, três, você vai demorar 33 mil anos. Uma. Para contar as estrelas, 33 mil anos. Então, isso dá uma certa dimensão do espaço e do tempo. É dessa grandeza que eu estou querendo falar. Esse é Torres de Alcomarim, no Chile. A gente teve, né, mais de uns seis anos atrás, mais ou menos. E eu me lembro que quando eu vi essas montanhas, a gente ficou meia hora olhando para a galera delas. De tão grandioso que era, a visão é grandiosa. A visão é espetacular. foi meia hora olhando isso aí. Então, uma outra possibilidade também, isso me fez lembrar a primeira vez que eu vi na Paulista, que era também de uma grandiosidade, o menininho do interior que é de uma outra natureza. mas a gente também pode se pensar como é que esse prédio não cai na nossa cabeça. Como é que o ser humano consegue construir isso, os prédios não caem, e não existe o estouro da boiada. Todo mundo consegue ficar concentrado no outro lugar, sem grandes problemas. Sempre um grande estouro da boiada. e, por fim, essa é uma imagem do resgate em Auschwitz, o ser humano também é o único que tem consciência que vai morrer. Nenhum outro animal tem consciência que um dia vai morrer. Só nós temos essa consciência. Juntando tudo isso, o que eu estou tentando colocar é que qualquer que seja o objeto, quer seja um carro, quer seja as estrelas, se a gente parar para pensar quantas pessoas trabalharam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É um senso de percepção de todo e qualquer objeto que eu estou chamando aqui de maravilhamento. Em inglês, tem uma palavra chamada ou, que é um sentimento de reverência com uma mistura de medo e maravilhamento, um homem, mas eu não consegui uma palavra em português que expressasse isso, ou. Então, eu vou usar essa palavra maravilhamento. e ele dá uma noção este sentimento, eu estou colocando aqui no meu trabalho, que ele é a expressão de uma dimensão de todo e qualquer objeto. Que eu estou chamando aqui por um acaso da dimensão de mistério de um objeto, de qualquer objeto, pode ser de grande aria. todo e qualquer objeto tem uma dimensão de mistério nele. Assim como ele pode ser grande, pequeno, belo, a beleza é uma dimensão de um objeto, eu estou colocando que o mistério é uma dimensão de um objeto. E como é que a gente apreende esse objeto? é justamente pela sensação de maravilhamento. Vocês entenderam esse conceito? Essa dimensão? Porque ela fica muito óbvia quando a gente pensa em contar um trilhão que demora 33 mil anos. Mas, às vezes, no cotidiano, ela é perdida. Essa dimensão fica completamente esquecida e perdida. E, como eu falei, eu estou interessado em como a gente apreende um objeto. E eu estou interessado em como a gente apreende o mistério. esta dimensão que existe em todo e qualquer objeto. A primeira questão é que estas dimensões elas ocorrem na consciência. O maravilhamento ocorre na consciência. Ele não acontece fora da consciência. Esse é o encontro da consciência com o objeto. Então, elas vão para além do concreto de um objeto. porque elas não ocorrem no objeto. Elas ocorrem na consciência. Se a gente for pensar nesse sentido, somente aqueles que têm consciência podem ter o maravilhamento. Isso também é uma noção muito importante do que a gente do que a gente vai continuar a discutir. E eu vou trazer a audiência emocional porque eu sou um psicanalista. Existe uma relação emocional entre o eu e o si mesmo. Eu olhando para si mesmo. O eu e os outros, os nossos pares. O eu e os objetos que nos rodeiam que influenciam o sentido e o maravilhamento, ou seja, a apreensão do mistério pelo eu. Por exemplo, quando você põe, sei lá, uma papa de banana com mel na boca de uma criança, nem gola. Quando você põe uma papa de chicória, geralmente ela gosta. Então, essa dimensão do gosto influencia se eu vou comer ou não alguma coisa. O que eu estou dizendo é a dimensão emocional da minha relação com o mistério influencia o sentido que eu dou ao mistério. Qual é o significado que eu vou emprestar a este mistério? Acompanharam essa construção? De uma forma geral, a gente parte de uma... de uma... que agora eu estou entrando diretamente, a apreensão emocional do mistério. Como é que funciona isso? Eu pergunto nessa frase da Susan Isaacs, que é uma escanalista inglesa da primeira metade do século passado, ela foi colaboradora da Valentine, onde ela define a fantasia e a elaboração imaginativa da função corporal. Ela está trabalhando com análise de crianças quando colocam essa frase. Eu quero colocar o termo elaboração imaginativa para a gente começar a pensar. Toda vez que eu entre em contato com algum objeto ou alguma coisa, a primeira coisa que eu procuro fazer é tentar elaborar, dar uma dimensão imaginativa para esse objeto. Essa é a primeira situação. No caso de crianças muito pequenas, as crianças muito pequenas vão partir do próprio corpo para entender o objeto. Agora, eu estou mais na cena da psicanálise. A criança muito pequena vai partir do entendimento que ela tem do corpo para o objeto. Até hoje a gente fala o pé da cadeira. Até hoje a gente fala o pé de cadeira. Então, a gente parte do corpo para entender os outros objetos diferentes do nosso corpo. Então, isso é uma para vocês entenderem que a gente parte de si para poder entender o objeto. para tentar elaborar imaginativamente algum objeto. A gente nunca parte do próprio objeto. A gente parte de si mesmo. Quando eu parto de mim mesmo para entender o mundo, eu estou falando de transferência. Então, a transferência é a base da nossa relação com o mundo. Porque, primeiro, eu vou transferir os sons corporais ao mundo. Estou falando agora de pessoas pequenininhas. para depois ir em contato com esse objeto. Buscando um pouco mais sobre esse objeto e um pouco menos de mim mesmo. Uma forma da gente entender muito simples a transferência é o brincar. A criança ela pega um pedaço de pau e diz que é uma espada. Não faz isso? Faz que todo o tempo ela está enquanto ela está brincando ela está usando esse pedaço de pau como se fosse uma espada. Essa capacidade a gente usa o dia inteiro mesmo adulto. É possível dizer que o carro aquele carro lindo de mim maravilhoso que eu quero de noções é só um brinquedo grande de mim. é só um brinquedo grande de mim num mudamento. Sonhar a estrutura é igualzinha do brincar que é igualzinha da transferência que é igualzinha do alto que é igualzinha do sintoma. Então a base do entendimento que a gente tem que é a transferência. E é importante também a gente entender que eu estou falando até agora da nossa base do corpo. Mas não é só isso que a gente transfere. a psicanálise é famosa por falar que a gente transfere os nossos pais de criança daquilo que a gente imaginou que tinha enquanto criança para a vida adulta. Então a gente sempre vai partindo de experiências que a gente já tem para relacionar com objetos que a gente não conhece. Isso é uma tendência natural inclusive em ciência é uma complicação muito grande porque você tem que isolar a inferência estatística que é a sua parte que pode estar interferindo no experimento. Isso quando a gente fala de física é fácil quando a gente vai para as ciências sociais do Amazonas porque você pode fazer pesquisa e sair com o resultado que você tem que ter. Basta manipular o número que você sai com aquilo que você quiser. Em ciências humanas a questão da inferência estatística é mais complicada. mas quando a gente fala das ciências naturais isso é mais simples um pouco mais simples mas também está muito presente. Eu já falei pode passar. Então eu estou colocando juntando agora os dois conceitos é que o mistério nós vamos dar aí um sentido a partir da nossa experiência quer seja social quer seja pessoal. A interpretação que uma cultura dá ao mistério tem a ver com ela. Por isso que a gente pega ao redor do mundo várias culturas dando várias interpretações ao que seria o mistério. e se você for analisar essas várias interpretações do que seria esse mistério todas você consegue meio que localizar isso na própria história daquela sociedade. Não é difícil fazer esse estudo não é professor? Não é difícil fazer essa correlação. Então isso é uma questão extremamente importante e do ponto de vista pessoal item você vai ter uma relação extremamente pessoal com este mistério. E aí nós vamos para um conceito de união muito interessante que pensar dói. Pensar é uma coisa muito dolorosa. O que eu estou chamando de pensar? Pensar é o seguinte eu sou impactado por esse mistério de alguma forma e vou dar um sentido para ele. Isto dói. da natureza humana pensar dói. Porque pensar de certa forma resolve o problema e a gente pretesta o problema a gente é um bicho preguiçoso enquanto um masoquista então pensar dói. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que pensar dói. O mistério talvez seja uma das experiências mais doloridas para o homem. Porque a perspectiva que o mistério põe para o homem é muito dolorosa. Quando eu digo você vai levar você vai levar 33 alguém está indo para algum cara aqui. Você vai levar 33 mil anos só para contar uma galáxia põe a gente numa perspectiva tão pequenina tão frágil quando você está diante de uma montanha muito grande é tão pequenininho quando você pensa no tempo do universo que você só vive no máximo 80 anos é tão pequenininho então quando você põe isso em perspectiva isso dói. Isso dói demais. nos mosteiros budistas é comum no final da noite toca os cintos lá e aí começa uma oração que vida e morte é de sobremesa importância para lembrar que você vai durar pouco você vai durar bem pouquinho se fala nisso então colocar certas coisas em perspectivas dói. a primeira reação frente a essa dor é uma coisa que um canalista em inglês chamado Bion colocou um menos car menos car menos que no organismo que significa menos conhecimento menos conhecer eu posso usar o meu instinto de curiosidade para saber sobre algo ou posso usá-lo para não saber sobre algo não posso basta fazer por exemplo perguntas que me levam bem para longe do mistério é só fazer perguntas que não tem nenhum sentido e eu vou bem para longe do mistério é muito simples eu sempre falo para os supervisionantes que independente da pergunta que ele faz para o paciente ele está indo para longe da sessão e não para o que está acontecendo lá dentro porque é só começar a fazer perguntas que não tem nada a ver e a coisa já te envolve exemplo bem simples você olha para a Via Láctea se emociona causa um impacto em você e você pode usar uma pergunta de duas formas a mesma pergunta você está olhando para aquilo você está emocionado lembra do ou o sentimento de reverência por aquilo e de repente você pergunta mas onde veio isso? você pode ficar só com a pergunta e não responder porque ela vai continuar com o sentido de maravilhamento eu digo nossa onde veio isso? isso é fantástico isso é surpreendente e para aí ou você vai tentar responder essa pergunta quando você tentar responder essa pergunta acabou o maravilhamento ele foi embora porque você deu uma concretude tal aquele objeto aquilo que você está visualizando que a dimensão do maravilhamento acabou entendeu isso? a curiosidade ela pode nos levar para próximo ou para longe de alguma coisa eu fiz para fazer essa apresentação alguns estudos sobre teologia muito simples muito simplórios eu fiquei muito impressionado como na história dos estudos que eu fiz foi sobre o entendimento de Deus como que durante milênios se fez perguntas que no final das contas me pareceu a mim pois eu disse que eu ia fazer uma apresentação alternativa desviava a atenção simplesmente desviava a atenção nas questões racionais completamente desviando a atenção do maravilhamento eu gosto eu estou ficando na palavra maravilhamento porque eu posso dar um outro exemplo budista agora porque o maravilhamento independe de religião entendendo ser budista por exemplo é o paraíso do neurótico obsessivo porque tudo tem lugar tudo tem uma hora tudo tem uma coisa tudo tem um ano tudo tem você desce você reta você sobra para você limpar alguma coisa tem uma hora tem um sentido então tudo tem um sentido tudo só está tudo ali acabou está tudo ali você pode ir duas coisas você pode se perder no meio de tanta regra ou você pode ir para além de tanta regra se você ficar preso no meio de tanta regra você não só vai exercitar ação neurosa obsessiva você conseguir para além de tantas regras você vai poder vislumbrar alguma coisa que é uma quase quinta loja do mecânico funcionando que consegue colocar sei lá cinquenta pessoas num lugar fechado elas não se matarem no terceiro dia sem ganhar um milhão de reais ou dois milhão de reais que não é só o Guilherme Brosa nós já estávamos todos se matando no terceiro dia então alguma mágica acontece então o mesmo exemplo agora num plano mais budista então menos K é o instinto de curiosidade no sentido invertido eu não quero saber sobre justamente o contrário eu quero não saber sobre e para isso eu uso a minha curiosidade tá então é um sujeito que ele não aguenta nem entrar em contato com o material tá ele não consegue entrar em contato com esse material ele precisa passar bom e se ele aguentar pensar ele ainda vai se defender e daqui a pouco eu vou mostrar porque ele é tão doloroso e ele precisa se defender eu vou juntar isso daqui a pouquinho a primeira defesa que a gente tem em relação a vários objetos não só a este a essa dimensão é a projeção né por exemplo né o nosso desamparo a gente projeta a nossa angústia a gente quer por exemplo que essa dimensão de mistério resolva a minha angústia ela tem conta da minha angústia então eu transformo essa essa dimensão do mistério num rivo triunulante né eu vou lá porque eu me sinto então eu preciso que ele resolva isso em mim pode ter um sentido de plenitude né eu me sinto como faltante eu não consigo realizar todos meus desejos eu me sinto pequeno mas eu vou entrar em relação com algum objeto que vai me tornar grande que vai resolver todos os meus problemas e lembrando que quando eu falo desamparo esperança e brinitude eu estou falando do desejo tá eu tenho eu vou entrar em contato com uma instância que vai uma dimensão de todo qualquer objeto que vai satisfazer aos meus desejos tá isso é uma uma coisa extremamente comum a gente faz isso com o vizinho com o pai com a mãe com o amante com o marido a gente faz isso com todo mundo né não seria diferente com essa dimensão de objeto nossos pais da fantasia né a gente também não teria nenhum pudor em entrar em uma ação edífica com essa instância porque ela pode ser uma instância opressora não pode ela pode oprimir a gente ela pode oprimir os meus desejos ela pode oprimir o meu ela pode me oprimir assim como meu pai me oprimiu é muito simples né porque a gente pode entrar nessa dimensão o tempo todo quando a gente trabalha com análise de criança isso fica muito nítido o que a criança pega os brinquedinhos e transforma tudo isso né e a gente seria ingênuo e uma chave a gente não transformaria essa dimensão de mistério de qualquer objeto e não faríamos a mesma coisa com ele nós não iríamos brincar com ele do mesmo jeito na proteção nós humanizamos o mistério o mistério ele perde a característica dele ele toma características humanas né pé de cadeira a gente empresta uma característica humana até para o lugar que a gente senta que dirá o mistério a gente projeta muito mais naquilo a projeção é sempre fruto de uma repressão portanto é a realização de um desejo tá então esse é um outro risco que agora já estou usando a palavra risco que a gente corre quando fala sobre o mistério jogar para dentro do mistério tudo aquilo que é humano todas as nossas repressões e joga tudo ali para dentro e aí o mistério já não é mais mistério ele já é o meio do caminho entre o homem e o mistério porque a gente projeta para controlar inclusive porque quando a criança ela tem aquele monte de objeto e ela projeta o seu eu naquele monte de objeto ela começa a manipular aquele monte de objeto aquilo se torna manipulável então para a gente tornar o objeto manipulado a gente tem que entrar em relação com ele entrar em relação com ele e sua mente é humanizável esse eu adoro esse sentimento eu adoro que se chama infest esse aí aliás esse ano nós vamos comemorar a gente precisa ainda ver uma data ou março esse ano são 50 anos 60 anos 60 anos do lançamento de inveja e gratidão da Manu do Caim a gente vai montar um dia só para comemorar esse artigo é um dos artigos seminais da psicanálise por que eu estou colocando isso? porque quando você olha para cima e vê a noite a via látia o sentimento que dá é que você é pequenininho que alguma coisa no universo tem alguma coisa que você não tem você adquire essa sensação nítida que você é uma parte pequena e depende deste todo você depende deste todo e essa é uma palavra técnica que é psicanálise inveja não é querer o carro que o meu exílio tem inveja é querer que o carro dele quebre eu odeio a fruição da felicidade alheia e o mistério ele é a pura e simples fruição do mundo quando você olha a grandiosidade do mundo ele é até muito simplesmente a fruição do mundo quer seja de uma cadeira quer seja desse carpete porque para esse carpete estar aqui quantas pessoas trabalharam? é o resultado de um trabalho de muita gente isso aqui então isso põe uma perspectiva e a inveja dispara do ser humano e qual é a melhor defesa contra a inveja o nosso narcisismo eu sou importante quando o sujeito diz eu sou importante ele equacionou uma série de problemas por isso que eu disse que o mistério é tão doloroso porque ele se choca contra o nosso narcisismo porque ele põe em perspectiva o nosso narcisismo ele não põe em perspectiva um dedão de pé ou um si mesmo qualquer ele põe em perspectiva a nossa ideia que nós somos importantes a morte faz isso com a gente não faz você vai morrer e daqui a 500 anos provavelmente ninguém vai se lembrar de ninguém dentro dessa sala nosso destino é o esquecimento em duas gerações seja muito provavelmente óbvio aqui pode ser algum gênio que vai um Shakespeare ser lembrado depois de 500 anos mas a probabilidade é pequena já vou avisando é bem pequena essa probabilidade né então a gente se acha importante eu lembro um dia eu tinha uns oito anos eu não me esqueço disso eu sempre fui uma criança meio rebelde com algumas coisas eu estava vendo uma borboleta a borboleta estava lá limpa bonita divina e tinha uma senhora na minha rua religiosa e eu falei nossa borboleta bonita que ela falou para mim Deus e falou assim Deus fez para você isso eu li bem para a cara dela veio assim para a cara dela assim tão bom mas no meu íntimo eu falei não não cola ela é bonita mesmo ele não fez para mim mesmo tem nada de uma você é outra eu consigo suportar a ideia de que ela é bonita e não foi feita para mim eu não preciso disso ele não recolhe a conversa lá da borboleta que foi feita para mim porque seria um narcisismo muito safado né porque você anularia eu não ia morir isso mas agora pensando como adulto eu ia anular a beleza da borboleta se eu dissesse que ela era feita para mim como é a beleza da borboleta cadê né cadê isso para o que disso quando eu digo que as estrelas foram feitas para mim talvez ela tenha um símbolo mas como é que eu uso isso uso isso eu uso isso para me acalmar diante do mistério que é todo o universo é para isso que eu uso para não precisar admirar nada disso porque tudo isso foi feito para mim para mim olha que coisa legal para mim né tudo girei em torno de mim inclusive o universo foi feito para mim aliás Deus fez para mim olha como ele é preocupado comigo Deusinho é o que os pontistas chamam de pequeno eu né então aquele que entra em contato com a dimensão do mistério e sofre é o nosso narcisismo porque a gente precisa e aí narcisismo precisa manipular o mistério ele precisa manipular os dados ele precisa ele não consegue se aquietar diante do mistério ele não pode contemplar contemplar é uma palavra bonita né professor ele não pode só contemplar ele tem que pedir ele tem que exigir ele tem que reclamar ele tem que entrar em contato e conversar não pode ter papão o mistério então tem essa dimensão do narcisismo e ele é filho da inveja em psicanálise esse é um estudo do Herbert Roosevelt que é discípulo de Leonard Klein quem fez essa ligação muito direta entre inveja e narcisismo é o Herbert Roosevelt porque ele vai dizer assim como eu tenho horror à dependência eu tenho absoluto horror à dependência eu digo que aquele objeto existe por mim e está resolvido eu não preciso dar conta emocionalmente da alteridade do mistério frente a mim mesmo eu não preciso resolver esse problema porque tudo foi feito para mim e aí vem uma coisa muito complicada dos nossos tempos extremamente complicada porque a gente está tão preso nesse narcisismo que a gente perdeu a capacidade ou exercita muito pouco volta volta isso não isso aí imagina a gente fica muito perde a capacidade muita dificuldade de entrar em relação com o mistério e aí juntando tudo eu queria colocar o seguinte a gente perde essa capacidade pelo nosso narcisismo a gente perde a capacidade porque faz pergunta errada a gente perde a capacidade porque não consegue só contemplar a gente não consegue dar conta dos nossos conflitos e a gente não precisa ficar projetando isso para fora quando eu estou bem comigo mesmo não precisa ficar projetando isso no mistério então você junta toda essa maçaroca e você vê que hoje falar a palavra contemplação é o pessoal nem sabe o que é isso quem sabe o que é contemplar quem sabe o que é contemplar a gente perdeu até o sentido da palavra foi perdido contemplar não é olhar olhar é olhar contemplar é outra coisa então são situações emocionais que interferem na nossa apreensão de todo e qualquer objeto inclusive do mistério e aí é engraçado que a gente usa um certo vocabulário para descrever o mistério como onisciente onipotente 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 e é onde eu falei que as palavras falham porque na contemplação você não precisa de nada disso não precisa da nossa não precisa de nada disso não estou dizendo que o mistério não é uma potente não é uma estou dizendo que é necessário na contemplação isso é completamente necessário porque ele é o que ele é e você mantém a autoridade a autoridade ele é e você é aqui você observa ele está aqui e bom e só voltando aqui para não me perder vivemos tempos onde a questão da relação com o mistério a contemplação do mistério e ver o mistério em cada coisa que está aí na nossa volta é quase que impossível você vê o pessoal jogando aqui umas coisinhas lá no facebook o universo disso aqui olha como ser pequeno é tudo papacanhado aquilo lá é tudo como é que é é tudo piegas aquilo lá porque se você não precisa sair do seu lugar para contemplar o mistério se você olhar pela janela olhar esses dois prédios que estão ali e você pergunta isso não cai gente não responde não responde fica só nisso outra coisa vamos olhar aqui pela janela olha aí parece ser uma casa não parece? parece ser de escritório eu gostava muito de fazer esse exercício imaginar que ali tem uma família ou tem uma pessoa e que ali tem uma família e uma pessoa e tem um drama e eu ficava eu vou comprando quando eu olhava pela janela nos prédios os dramas que tinham ali dentro é quando você olha um pouco mais assim dependendo do andar onde você está você vê tanto prédio mas tanto prédio que a quantidade de pessoas em dramas singulares se multiplicam e aí pode vir um maravilhamento porque eu estou dizendo é basta olhar basta olhar não precisa muito não mas aí vem um paradoxo um paradoxo muito interessante e até então eu estava falando de que eu dou sentido ao mistério não é? agora eu quero inverter eu quero dizer também o seguinte que o mistério força a ser pensado pelo sujeito não é mais o sujeito que dá sentido ao mistério mas o mistério que força um sentido ao sujeito não dá para você simplesmente ignorar o céu dá? não pensa pré-história dá para ignorar o céu? não você não tem que contar? tem você tem que saber onde as coisas estão não dá para ignorar o mistério tem que comer tem que beber você pode fingir que ele não está lá mas ele vai forçar que você pense sobre ele a montanha está lá se você estiver diante dela minimamente passar por perto ele vai forçar a paulista está aqui o tempo todo o mistério nos visita os russos chamam de visitação os russos chamam de visitação o mistério nos visita e força a ser pensado ele nos traz os pensamentos o mistério é que traz o pensamento o Bion vai dizer o mesmo do menos K os canalistas ingleses que o pensamento vem antes do pensador não é o pensador que produz o pensado é o pensamento que força a passagem no pensador e aí existe o pensamento entenderam isso? a gente já está com carinho de entender muito bem parece que derramou né o que eu estou dizendo é o seguinte a fome nos obriga a pensar em comida não é assim? é essa a dimensão a sexualidade nos obriga a pensar sobre ela a dar um destino a ela o mundo nos obriga a pensá-lo no sentido que a gente precisa sobreviver e para sobreviver você precisa pensar sobre ele como o mistério é uma dimensão de tudo que existe ele também exige ser pensado o islamismo o kardecismo tudo quanto é ismo não deixa de ser uma forma de elaboração imaginativa do mistério que força a ser pensado alguém conhece alguma cultura que não tem essa dimensão do mistério? todas precisam comer todas tem essa dimensão o que eu estou colocando é uma das questões que atravessam o ser humano e obrigam a pensar como fome sede frio e que também nos capa a todo o resto da apreensão que eu coloquei aqui o céu força o homem que lhe tem um sentido o sexo força o homem uma elaboração imaginativa assim o mistério o mistério força uma elaboração imaginativa não entrar em contato com ele é uma elaboração imaginativa colocar algo de lado da vida é uma elaboração imaginativa o que a gente faz o tempo todo hoje em não perceber essa dimensão é uma elaboração de uma imaginativa e aí você pergunta quem dá sentido a o que o que dá sentido a quem e aí a gente tem o interjogo entre o pensamento o que é ser pensado e o sentido que a gente dá a esse pensamento e a gente está sempre dentro dessa tensão dessa tensão esse tipo de apresentação lembra Hegel lembra os românticos quando eles dizem que aí já numa tradição mais monoteísta Deus toma consciência de si mesmo pelo homem é uma visão de Hegel estou dizendo que está certo está errado mas é uma forma é um mistério que toma consciência através do homem aí ele derrapa porque está ali entre o narcisismo dele já não tinha entrado e diz que a filosofia dele é o seu coração e depois disso não tem mais nada que Deus já se encontrou com a filosofia dele é o narcisismo gritando mas aí a gente pode pensar nisso que é na consciência que se dá todo esse processo a contemplação do mistério só é possível quando se vê em profundo silêncio contemplar e ver em profundo silêncio eu vi isso de uma aluna um dia desse eu gostei da definição que ela deu porque o que é contemplar ela respondeu contemplar é ver em profundo silêncio o que eu entendi é que eu consigo ver não projetar não julgar não isso eu só estou vendo eu só aprecio o que implica que o eu do observador atrapalha a contemplação no final o que eu estou querendo dizer o eu aquele narcisico lá que é o que projeta é o que tem para saber etc ele atrapalha a contemplação não é à toa que os místicos bateram nisso ou os budistas batem nisso tem dois mil e quinhentos anos bater em cima disso o eu atrapalha o eu atrapalha o eu atrapalha o eu atrapalha e que a iluminação é a capacidade de contemplar é muito difícil de ganhar é muito fácil de perder basta o eu adivir que você perde a sua iluminação simples assim né e eu encerro a minha fala muito obrigado vou passar a palavra ao professor o observador a observação suportada é que se pode reslumbrar o mistério o que eu estou querendo dizer com isso é o que eu falei pensatório quando eu posso aguentar a dor eu não preciso criar o sofrimento porque sofrimento ele é a alternativa masoquista da dor eu não quero sentir a dor então eu crio o sofrimento no lugar da dor é a alternativa masoquista mas como o masoquismo humano é limitado a gente cria o sofrimento para não sentir a dor até e tudo bem então quando a gente consegue suportar a dor da observação do mistério eu consigo contemplá-lo quando eu não consigo suportar a dor aí começa se exige projeção inveja etc 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 e a gente entra nesse tipo de relação extremamente conturbada não é? porque é uma relação da gente com a gente mesmo quando você projeta você tem relação consigo mesmo não com o objeto se eu projeto em mim mesmo dentro do mistério eu não falo mais com o mistério eu falo comigo mesmo fica uma situação meio estranha então eu encerro aqui acho que é essa a última e passo a palavra ao professor eu não falo mais eu não falo mais agora a gente vai ficar baixo a s e a s e a que a e e a e e e e